Muitos estudiosos um dia declararam que a descoberta da agricultura foi um grande salto para a humanidade. Eles contam uma história de progresso alimentado pela capacidade intelectual humana. Mas será, se realmente isso faz sentido, a agricultura veio mesmo para melhorar nossa vida? É isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então, respire fundo, relaxe, abra sua mente e vamos começar! Opa, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudioso de ciência nutricional. Eu pesquiso muito em livros e artigos para trazer a melhor ciência nutricional atualizada para o seu emagrecimento, saúde e estilo de vida. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a agricultura. Será se realmente a agricultura veio para ajudar as nossas vidas ou não? Durante 2,5 milhões de anos, os seres humanos antigos, os nossos ancestrais, viveram coletando plantas que tinham na região e também caçando animais que viviam nessa mesma região. Eles eram conhecidos como povos caçadores e coletores, porque coletavam plantas e caçavam animais. O Homo erectus, o Homo ergaster e os neandertais colhiam figos silvestres e caçavam ovelhas selvagens, sem decidir onde as figueiras criariam raízes e sem decidir em que local um rebanho de ovelhas deveria pastar. O Homo sapiens se espalhou do leste da África para o Oriente Médio, depois para a Europa e a Ásia, e finalmente para a Austrália e a América. Porém, em todo o canto que o Homo sapiens ia, ele continuava coletando plantas silvestres e também caçando animais selvagens. E tudo isso mudou há cerca de 10 mil anos atrás, quando o Homo sapiens começou a manipular a vida de certos tipos de plantas e também de certos tipos de animais. Do amanhecer ao anoitecer, os seres humanos começaram a espalhar sementes, aguavam plantas, arrancavam ervas daninhas do solo e conduziam ovelhas a pastos escolhidos. E eles pensavam que esse trabalho forneceria mais frutas, mais grãos e mais carne. Isso foi uma revolução na maneira de como os seres humanos viviam, e foi conhecida na história como Revolução Agrícola. O que os estudiosos acreditam é que a evolução humana conseguiu produzir pouco a pouco seres humanos cada vez mais inteligentes. Alguns estudiosos acreditam que os seres humanos ficaram tão inteligentes que conseguiram decifrar os segredos da natureza. E desse modo, eles conseguiram domar ovelhas e também cultivar o trigo. E assim que isso ocorreu, eles abandonaram alegremente a vida espartana e perigosa, e que muitas vezes levavam à morte dos caçadores-coletores, e começaram a se estabelecer em um local fixo, para aproveitar a fartura e também a comodidade de uma vida de agricultor. Porém, contudo, todavia, essa história é uma fantasia. Não há nenhum indício que as pessoas tenham se tornado mais inteligentes com o tempo. Os nossos ancestrais caçadores-coletores já tinham descoberto os segredos da natureza muito antes da Revolução Agrícola, pois eles precisavam saber quais plantas eles iriam colher e também quais animais eles iriam caçar. Portanto, em vez de trazer uma nova vida tranquila, a Revolução Agrícola trouxe para os agricultores, no geral, uma vida mais difícil e menos gratificante do que as que levavam os caçadores e coletores. Os povos caçadores e coletores passavam seus dias em atividades mais variadas e mais estimulantes, e também eles estavam menos expostos à fome e também a doenças. A Revolução Agrícola, com certeza, aumentou a quantidade de alimento para a humanidade. Porém, esse aumento na quantidade de comida não trouxe uma melhoria na dieta e também não nos trouxe mais lazer. Em vez disso, ela nos trouxe explosões populacionais e também elites favorecidas. Em média, um agricultor trabalhava mais do que um caçador-coletor e, em troca, recebia uma dieta pior, uma dieta menos nutritiva. Então, nós podemos afirmar que a Revolução Agrícola foi a maior fraude que já existiu na história humana. E quem foi responsável pela Revolução Agrícola? Nem reis, nem padres, nem mercadores. Os culpados foram um punhal de espécies vegetais, entre eles o trigo, o arroz e a batata. Então, veja aqui que as plantas domesticaram o Homo sapiens e não o contrário. Em áreas como as grandes planícies da América do Norte, onde há 10 mil anos não crescia um pé de trigo, hoje podemos caminhar por centenas e centenas de quilômetros sem encontrar nenhuma outra planta. No mundo inteiro, o trigo cobre 2,25 milhões de quilômetros quadrados em toda a superfície do globo terrestre, em todo o mundo. E isso é quase 10 vezes o tamanho de toda a Grã-Bretanha. E o trigo conseguiu isso manipulando o Homo sapiens ao seu bel prazer. O Homo sapiens vivia uma vida muito tranquila como caçador-coletor, até cerca de 10 mil anos atrás, quando ele começou a se dedicar cada vez mais a cultivar o trigo. Em poucos milênios, os seres humanos começaram a se dedicar quase exclusivamente a cultivar essas plantas de trigo, do amanhecer até o anoitecer. E fazer isso não era fácil, o trigo pedia muito em troca. O trigo não gosta de rochas nem pedregulhos, então os Homo sapiens se dedicaram a limpar os campos. O trigo não gosta de dividir água, nem espaço, nem nutrientes com outras plantas. Então os Homo sapiens tiveram que trabalhar arduamente embaixo de um sol abrasador para eliminar ervas daninhas. O trigo também ficava doente, então fez os Homo sapiens ficarem sempre de olho em vermes e também em pragas. O trigo também era atacado por coelhos e por nuvens de gafanhotos. Então os agricultores começaram a construir cercas e também a vigiar os campos. O trigo também sentia sede, então os seres humanos começaram a cavar canais de irrigação ou então carregar baldes pesados de águas de poço para poder irrigá-los. Os Homo sapiens até mesmo começaram a coletar fezes de animais para poder nutrir o solo em que o trigo crescia. E veja bem, o corpo do Homo sapiens não evoluiu para fazer essas tarefas. O corpo do Homo sapiens veio evoluindo durante 2,5 milhões de anos para subir em macieiras e também correr atrás de gazelas. E não para limpar rochas, remover rochas do solo e nem carregar baldes de água. A coluna, os joelhos e o pescoço dos humanos pagaram o preço. Estudos de esqueletos antigos demonstram que a passagem do Homo sapiens para a agricultura, num período que ele virou agricultor, causou grandes problemas, como deslocamento de disco, artrite e hérnia. E além disso, as novas tarefas agrícolas demandavam tanto tempo do Homo sapiens que ele foi obrigado a se instalar permanentemente ao lado dos campos de trigo. E isso mudou completamente o seu estilo de vida. Então, mais uma vez, nós não domesticamos o trigo. O trigo nos domesticou. A palavra domesticar vem do latim domus, que significa casa. E quem é que estava vivendo em uma casa? Não o trigo, o Homo sapiens. E aí, nós podemos nos fazer algumas perguntas, como por exemplo, como foi que o trigo conseguiu convencer o Homo sapiens a trocar uma vida boa por uma vida miserável? O que foi que o trigo ofereceu em troca? Não ofereceu nenhuma dieta melhor, isso eu posso afirmar. Lembrem-se que nós, seres humanos, somos primatas onívoros. Nós prosperamos com a grande variedade de alimentos. Antes da revolução agrícola, os grãos no geral compunham uma pequena parte da dieta humana. Uma dieta baseada em cereais é pobre em vitaminas e sais minerais, difícil de digerir e péssima para os dentes e as gengivas. O trigo também não nos trouxe segurança econômica. A vida de um agricultor é muito menos segura do que a de um caçador-coletor. Os caçadores-coletores dependiam de dezenas de espécies para poder sobreviver. Por isso, eles conseguiam resistir a anos difíceis, mesmo sem ter nenhum estoque de comida. Se alguma espécie se tornava menos disponível, eles podiam caçar ou coletar mais de alguma outra espécie. As sociedades agrícolas, até bem recentemente, dependiam de algumas poucas variedades de plantas domesticadas, para a maior parte das calorias que consumiam no seu dia. Em muitas regiões, elas dependiam apenas de um único alimento, como o trigo, a batata ou o arroz. E caso não chovesse ou as plantações fossem atacadas por uma nuvem de gafanhotos ou por algum fungo, os camponeses morriam aos milhares e aos milhões. O cultivo do trigo proporcionou muito mais alimento por unidade de território, e isso fez com que o Homo sapiens se multiplicasse exponencialmente. Por volta de 13 mil antes de Cristo, quando os nossos ancestrais ainda eram caçadores e coletores, ainda colhiam plantas silvestres e caçavam animais selvagens, A área em torno do oásis de Jericó, na Palestina, podia sustentar no máximo um bando nômade de cerca de 100 indivíduos relativamente saudáveis e bem nutridos. Mas por volta de 8.500 antes de Cristo, quando a agricultura já tinha se instalado e os campos de trigo tinham tomado o lugar das plantas silvestres, esse oásis de Jericó, que tinha no máximo 100 pessoas, começou a sustentar uma aldeia grande e abarrotada de mil pessoas, que começavam a morrer aos montes por doenças e má nutrição. E essa é a essência da Revolução Agrícola, a capacidade de manter mais pessoas vivas em condições piores. Então, realmente, nós podemos afirmar que a Revolução Agrícola foi uma verdadeira armadilha. Mas antes de mais nada, se você ainda não me segue nesse canal, você pode me seguir para sempre que saírem vídeos novos, você ficar ligado. E você também pode estar me seguindo no Instagram, arroba brunuchoa.nutri. Lá eu dou dicas de dieta, alimentação e estilo de vida. E também eu posto alguns pratos que eu vou comendo no meu dia a dia. Então você pode me seguir lá e vamos juntos nessa jornada. Mas a ascensão da agricultura ocorreu de forma muito gradativa, aos poucos, ao longo de séculos e milênios. Um bando de homo sapiens colhendo cogumelos e nozes e caçando cervos e coelhos não se instalou do nada em um assentamento permanente e começou a arar os campos, colher o trigo e carregar a água do rio. Essa mudança aconteceu em etapas, onde em cada etapa envolvia apenas uma pequena alteração na vida cotidiana. Os homo sapiens chegaram ao Oriente Médio há cerca de 70 mil anos atrás e conseguiram prosperar nos 50 mil anos seguintes sem a prática da agricultura. Os recursos naturais que eles tinham naquela época eram suficientes para sustentar a população humana. E em períodos de fartura, eles tinham mais filhos. E em períodos de escassez, eles tinham menos filhos. Os seres humanos, assim como outros seres vivos, possuem mecanismos genéticos e hormonais para conseguirem controlar a procriação. Em épocas boas, as fêmeas chegam na puberdade mais cedo e as suas chances de engravidar são um pouco maiores. Já em épocas ruins, a puberdade é tardia e a fertilidade é um pouco menor. E além desses controles populacionais naturais que nós temos, nós também tínhamos um controle populacional cultural. Bebês e crianças pequenas, que se locomoviam muito devagar ou demandavam muita atenção, era um grande fardo para os caçadores-coletores naquela época, pois eles eram nômades, então eles ficavam sempre indo de um local para outro. Então, as pessoas costumavam ter filhos a cada 3 ou 4 anos. As mulheres faziam isso amamentando seus filhos o dia todo e por mais anos. E quando a mulher está amamentando, as chances dela engravidar diminuem muito. Outros métodos que eles utilizavam era a abstinência sexual, parcial ou total, talvez muito influenciada por tabus culturais. Também aconteciam abortos e, ocasionalmente, infanticídio. Eles acabavam matando algumas crianças. E durante esses longos milênios, as pessoas comiam grãos de trigo de vez em quando, mas eles eram uma parte secundária da dieta humana. Porém, há cerca de 18 mil anos atrás, a última era glacial deu origem ao aquecimento global. Com o aumento da temperatura, também aumentou a quantidade de chuvas no planeta. E esse novo clima era ideal para o trigo e outros cereais do Oriente Médio, que se espalharam e se multiplicaram pelo mundo. E, consequentemente, as pessoas começaram a comer mais trigo. E, sem querer, começaram a favorecer o seu crescimento e a sua difusão. Como era impossível comer esses grãos silvestres sem antes escolhê-los, moê-los e cozinhá-los, as pessoas carregavam esses grãos até os seus acampamentos provisórios, para poder processá-los. Os grãos de trigo eram pequenos e em grandes quantidades. Então, alguns deles começavam a cair no meio do caminho e se perdiam. E cada vez mais trigo foi crescendo perto dos acampamentos e também do caminho que os homens percorriam. E, ao promover queimadas em florestas e em matagás, os seres humanos também ajudavam o trigo. O fogo limpava árvores e arbustos, permitindo ao trigo e a outros cereais monopolizar a água, a luz e os nutrientes desse solo. Nos locais que o trigo era abundante e a caça e outras fontes de alimento também eram, os seres humanos começaram a passar cada vez mais tempo nesses locais, alguns até de forma permanente. No começo, talvez, eles acampassem durante umas quatro semanas durante a colheita. Já na geração seguinte, com o alastramento e a multiplicação do trigo, os acampamentos começaram a durar cinco semanas, depois seis, depois sete, até que tomaram caráter permanente e ficaram para sempre. E, na medida que eles dedicavam cada vez mais esforços para cultivar trigo e outros cereais, eles tinham menos tempo para coletar e caçar outras espécies silvestres. Então, os caçadores-coletores se tornaram agricultores. Com a mudança para acampamentos permanentes e também com o aumento da quantidade de alimentos, a população começou a crescer. Ao abandonar o estilo de vida nômade, saindo de um local para outro, as mulheres que se instalaram em acampamentos permanentes começaram a ter um filho por ano. Os bebês eram desmamados em idades mais precoces, eles poderiam ser alimentados por mingais e papinhas. E os seres humanos aumentaram essa quantidade de filhos porque essas mãos extras eram extremamente necessárias no campo, no cultivo do trigo. Porém, essa conta não batia porque, com as bocas extras, eles acabavam com o alimento extra e, dessa forma, mais campos tinham que ser cultivados. E quando as pessoas começaram a viver em assentamentos cheios de doenças e as crianças começaram a consumir mais cereais e menos leite materno, e na medida que essas crianças também tiveram que dividir o mingau com mais e mais irmãos, a mortalidade infantil disparou. Na maioria das sociedades agrícolas, uma em cada três crianças morria antes de chegar aos 20 anos. Porém, o número de nascimentos ainda superava o número de mortes. Os humanos ainda continuaram tendo mais e mais e mais filhos. As pessoas foram incapazes de compreender todas as consequências das suas decisões. Sempre que elas decidiam fazer um pouco de trabalho extra, como, por exemplo, capinar o campo em vez de espalhar as sementes pela superfície, eles pensavam, sim, vamos ter que trabalhar mais, mas a colheita também vai ser mais abundante. Não precisaremos mais nos preocupar com anos magos. Nossos filhos jamais dormirão com fome. Fazia até sentido. Se trabalhassem mais, teriam uma vida melhor. Esse era o plano. A primeira parte do plano, de fato, correu bem. As pessoas realmente começaram a trabalhar mais. Mas eles não previram que o número de crianças aumentaria e o trigo extra ia ter que ser compartilhado com mais filhos. E os primeiros agricultores também não perceberam que, alimentando as crianças com mais mingau e menos leite materno, eles iriam acabar com o sistema imunológico dessas crianças. E os assentamentos permanentes onde eles estavam eram incubadoras para doenças infecciosas. E outra coisa que eles também não previram era que, se tornando dependentes de apenas uma única fonte de alimento, eles estavam se expondo às desolações da seca. E os agricultores também não previram que, em tempos bons, com seus ceneiros abarrotados de alimento, atrairia inimigos e ladrões, o que fez com que eles construíssem mundos altos e também ficassem de guarda. E essa história da armadilha da agricultura nos traz uma lição importante. A busca da humanidade por uma vida mais fácil ocasionou mudanças e transformações no mundo que ninguém jamais havia imaginado ou desejado. Ninguém planejou a Revolução Agrícola. E também ninguém quis que os humanos dependessem do cultivo de cereais. Uma série de decisões triviais, que muitas vezes tinham o objetivo de alimentar algumas bocas e trazer um pouco mais de segurança, teve um efeito acumulativo que fez com que os caçadores-coletores se tornassem agricultores, fazendo eles passarem os seus dias carregando baldes de água embaixo de um sol abrasador. Bem, pessoal, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma, dado algum clique na sua mente sobre a forma como nós consumimos trigo hoje em dia. E se ele te ajudou de alguma forma ou você gostou do vídeo, você pode deixar o like que já me ajuda demais para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E você também pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que esteja querendo emagrecer, se alimentar de uma forma mais saudável e essa pequena história que eu contei pode ajudar ela a ver os alimentos por um outro ângulo. Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho